Fala aí meus bom, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta pra mais um vídeo. E uma das coisas que eu mais gosto de speedruns é que eles às vezes, eles impressionam muita gente, né? Desenvolvedores às vezes ficam impressionados como os seus jogos são explorados e meio que quebrados pra bater um recorde de zerar ele da forma mais rápida possível, né? Muitos desenvolvedores nem tem consciência de alguns bugs que os caras descobrem, o que é bizarro. E muitos jogos acabam sendo batidos em tempos absurdos, né? Eu já trouxe vídeo aqui de jogos que tem 30 horas e os caras terminam em menos de 10, sabe? É um bagulho insano. E o jogo da vez que está sendo aí alvo de speedrun é o Baldur's Gate 3. Um jogo massivo de RPG das antigas e que agora está na versão Early Access com o Ato 1 disponível. É um jogo bem legal pra quem curte esse tipo de jogos de RPG ali de exploração com bastante estilão de RPG de mesa. E ele já está sendo batido, seu recorde está sendo feito em 5 minutos. E a versão de Early Access, ela simplesmente leva ali, se for jogar como uma boa pessoa deve jogar, umas 25 a 30 horas de gameplay. Então é um jogo bem longo e embora ele não esteja concluído ainda, vale mencionar isso. Ele está em Early Access e é o Ato 1 que está disponível. E é esse Ato que está sendo feito speedruns. E com todo esse tempo, um jogo de 30 horas sendo gerado em 7 minutos e agora o recorde novo batido do mesmo cara em menos de 6 minutos, em 5 minutos. Muita gente achou legal, mas por parte de alguns fãs, o cara que está fazendo isso, o Palmer, que é o nome do speedrunner, sofreu hate dos caras, o que é bizarro. E a gente vai comentar sobre a speedrun e sobre esses hates aí. Um pouco desnecessário e até algumas desinformações sobre a speedrun do cara que está acontecendo. E se você quiser aí ter a chance de ganhar um PS5 ou um Xbox Series X pagando apenas 100 reais. E se você não ganhar, você consegue recuperar esse dinheiro, acessa aí o primeiro link na descrição para você poder participar e concorrer. Veja as regras lá e vamos falar dessa speedrun muito louca. Bem, para começar, o Baldur's Gate 3 é desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o Divinity Original 5. Inclusive é um jogaço, por sinal. E o bizarro é que o próprio Divinity, que é um jogo mega grande também, que passa ele às 30 horas, ele tem um speedrun de 6 minutos em que você pode fazer um bug bizarro que você tem uma piramidezinha de teleporte. E fazendo esse bug você pode simplesmente teleportar para qualquer ponto do mapa escuro ali mesmo sem estar explorado. E os speedrunners, eles usam desse glitch aí para fazer o speedrun desse jogo que leva 6 minutos para ser zerado. E o Baldur's Gate sofreu do mesmo mal, embora esses bugs vão ser corrigidos porque ele é um early access. Mas ele sofreu desse mesmo mal. Mas aqui é diferente, aqui simplesmente tem uma habilidade de pulo que o personagem usa. Então ele cria um mago e ele coloca essas habilidades, uma habilidade de pulo. E a Freddy's que simplesmente evita que ele tome danos de queda. E com essa habilidade de pulo, ele consegue ficar spamando essa habilidade e simplesmente avançando no mapa e alcançando locais mega rápidos, de uma forma muito rápida, conseguindo pular inimigos, pular chefes, pular muita coisa no jogo. E o jogo, como ele te dá vários caminhos, várias formas de você abordar, ele descobriu uma rota em que ele conseguindo usar apenas o pulo, a magia de pulo, ele consegue evitar todos os inimigos e chegar na parte final do jogo, no mapa final do jogo, em que ativa uma cutscene e acaba o ato 1, que é até onde está disponível agora. Então o cara basicamente vai pulando o jogo todo, usando a skill de pular, alcançando os locais, chegando no poço e no poço entrando, que te dá um atalho para o mapa final do jogo. E que você consegue ativar essa cutscene e terminar o jogo. Então basicamente ele termina o jogo level 1, sem matar ninguém, sem lutar contra ninguém, apenas explorando o mapa. E isso foi meio uau, tipo assim, que bizarro, sabe? Um jogo de 30 horas e o cara descobriu isso, quebrar e tal. Foi legal e por outra parte teve o hate da comunidade, por parte da comunidade ali, que gerou uma certa polêmica, né? Primeiro que muita gente estava falando que isso não é zerar o jogo, porque o jogo está em LX e tal, o que, tipo, nada a ver, né? Você fez uma speedrun do ato 1 do Early Access, é o que está disponível agora. Muita gente faz speedrun de demo, Resident Evil 3, por exemplo, teve muita gente fazendo speedrun da demo, o que eu acho que não implica em nada, sabe? Ele está fazendo speedrun do jogo que está disponível agora. E outros aí, muita gente que não tem muita informação sobre o jogo, é que fala que o caralho, o cara comprou o jogo para zerar em 7 minutos, que merda de jogo, dá para zerar em 7 minutos. É óbvio que não é verdade, nenhum speedrunner, ele pega o jogo e nas cegas ele começa a fazer speedrun, isso não existe, ele zera o jogo e ele zera mais de uma vez, muitas vezes. Inclusive o próprio Palmer, que é o recordista dessa speedrun, ele falou que ele zerou e passou mais de 30 horas jogando antes de começar a fazer speedrun. E outra coisa é que não é tão simples como muitos pensam, né? E tentam diminuir o cara, porque ele fez em 7 minutos e tal. Porque na verdade, para otimizar essa rota, ele fez mais de 200 tentativas no jogo. Você imagina quanto tempo leva para poder fazer isso, né? Só que o mais bizarro de tudo, né? Por mais que alguma parte esteja odiando eles necessariamente, é que, cara, essa speedrun, né? Muitos falam, ah, tudo bem, speedrun é legal, mas speedrun com bug é escroto, não deveria ser aceita, né? Porque tem speedrun que os caras quebram o jogo totalmente, passam por parede e terminam o bagulho em 2, 3 minutos. Só que, essa speedrun, ela é livre de bugs. Não existe bugs nessa speedrun. É simplesmente uma habilidade que o jogo te dá, que permite você pular, né, 3 vezes mais, né? E você ainda consegue atingir os locais que o jogo te possibilita atingir. Então, é uma glitchless speedrun. Ela é uma speedrun sem bugs, usando apenas as ferramentas que o jogo te proporciona. Então, o cara não tá bugando o jogo, ele não tá fazendo nada. Ele tá jogando o jogo normal, utilizando a rota mais rápida, usando uma skill de um mago, e chegando até o final. Muita gente tá acusando o cara, falando, ah, speedrun com bugs é sem graça, você estraga o jogo e tal. Mas não tem bug, é simplesmente isso. O jogo, ele te dá a ferramenta, se você quiser, você pode ir lá e ficar fazendo, pulando, descobrir a rota certa e acabou. É basicamente isso. O que é mais bizarro, porque se isso continuar, né, quando o jogo for lançado completamente, o que eu acho que não, né, porque até os devs já viram isso, mas se continuar, isso daqui entraria numa categoria de speedrun normal, sem bugs, simplesmente por causa da skill. A não ser que tenha uma categoria que você não possa usar essa skill. aí seria um tempo maior. Mas ainda assim, não é um bug. É uma habilidade que o jogo possui. O que deixa eu acho que mais bizarro, né. E o cara, ele tá diminuindo o seu recorde. Inclusive, o recorde tá já em 5 minutos, em 50 segundos. Na verdade, esse tempo ainda é menor, porque, como é só ele que tá fazendo speedrun, basicamente, ainda não tem regras de comunidade, nem nada. Então, ele optou por deixar os loaders contando como fosse uma speedrun. Tem uma parte que leva muito tempo de loading, cara. Eu acho que toma quase um minuto da speedrun dele. E com jogos como Bloodborne, por exemplo, que o cara leva 26 minutos pra zerar, mas o tempo final é 19, simplesmente cortando os loads. Esse jogo, então, ele pode até ser zerado em menos de 5 minutos, se for cortar os loads. O que é insano ver um jogo, tipo, massivo desse, como o Baldur's Gate, ser zerado desta forma, mano. Então, em resumo, é um jogo que o cara conseguiu explorar muito ali da speedrun, conseguiu explorar muito das habilidades e do kit de habilidade que o jogo oferece pra ele. E assim, termina rápido o jogo. Ele não fez nenhum bug, ele não bugou nada, ele já jogou o jogo e zerou o jogo normalmente, obviamente. E muita gente, da gente meio assim, conheceu o que tá acontecendo. E eu não sei porque que deu essa treta, sendo que, pô, é normal speedruns curtas assim. Mas, essa aqui apareceu a matéria na Kotaku, talvez isso tenha dado um boomzinho ali na história do cara. E aconteceu isso, sabe? Mas, é muito louco essa speedrun de Baldur's Gate. Eu vou deixar, vou linkar ela na descrição, inclusive, se você quiser assistir. Ela não é uma speedrun muito divertida, né? Você vai ver o cara só pulando com o personagem até chegar ao final. Mas, se você quiser assistir, ou você já está assistindo aí no fundo, provavelmente, ela toda, é, mas eu vou deixar aqui na descrição de qualquer forma. E basicamente é isso aqui, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com o seu like. E se você quiser participar, lembrando novamente aí, da nossa refita. Aí, o link é o primeiro da descrição lá, pra você ganhar um PS5 ou um Xbox Series X. Você pode ter sorte aí. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. E foi.